Ela mesmo é sim, que faz meu mundo sem fim Que sempre lembra de mim, que faz amor com jeitinho E toda noite eu lembro dela se arrumando Se olhando frente ao espelho com o cabelo secando Brilhando como a estrela, derrota minha tristeza Melhora minha cabeça, renova minha certeza Que é você mesmo que manda e desmanda nesse menino Que rima pra ver sorrindo a menina que chama ele de lindo Tô caindo um pouco pro lado do amor Pra chegar no seu ouvido e dizer E aí, gostou? Mas pô, cê vive falando que eu tenho várias mina Que jamais eu pararia pra escrever uma poesia Pra você, pra você não escreva Eu logo faço, ultrapasso tempo e distância Pra te ter aqui do lado, calado Só vou ficar quando te acariciar Adminar seu corpo sexo enquanto cê descansei I have a choice And I just won I need a promise I can leave alone A gente brinca de amar Pra não mudar de lugar Onde esse lance chegar Cê sabe bem onde tá Que na real vou contar O que que é tudo isso? A gente ama e se completa, mas não quer compromisso E aí cê sabe da Nilce, esse romance de cinema Que mistura todas as cenas, transformando num dilema Que pena que é assim, mas também tô tranquilão Quem sabe devagarinho, melhores coisas virão, né não? Pegar um filme maneiro pra gente ver Entre então um quarto escuro só com a luz na TV Pra na madruga você bater loucura e querer Fazer do jeito que eu quero e me deixar de bober De imaginar todo dia ser aqui, pá Vou nem pensar, melhor cê vir logo pra cá Quero provar de novo o gosto desse beijo Me dá um escalafri esse jeito que eu te desejo Tchau, tchau Tchau, tchau